Estamos aqui no Palácio dos Bandeirettes. Recebi a visita do Coronel Castilho. O Coronel Castilho tem 35 anos de corporação. Ele comanda a inteligência da Polícia Militar. Ontem, na palestra que fiz no Conselho dos Coronéis, com 64 coronéis presentes, ao lado do Secretário de Segurança Pública, do Coronel Salles, comandante da Polícia Militar, e do alto comando da PM, eu fazia uma palestra e o Coronel Castilho, num certo momento, consultou, a meu ver, o celular. Eu, julgando que ele estava vendo o celular, parei e pedi que ele desligasse o celular ou fosse do lado de fora para fazer o uso do celular e retornar ao ambiente. Terminado a palestra, eu não estava consultando o celular. Eu estava gravando as informações, registrando as informações que o senhor, como governador, nos passava. Eu compreendi, nos desculpamos e ficou muito bem. Quando hoje, pela manhã, nós dois vimos, poxa, as redes sociais fizeram manifestações pró, contra. Não é o caso, nem para ser pró, nem para ser contra, mas sim o posicionamento da verdade. É isso, Coronel Castilho? Isso mesmo, governador. Acho que o senhor esclareceu perfeitamente o que aconteceu. Acho que a situação está superada. O importante é que o senhor continue acreditando na Polícia Militar e para nós é muito importante. Então, por isso, mais uma vez, a gente agradece a atenção do senhor e disponha da Polícia Militar. Obrigado, Coronel. Obrigado pela sua compreensão. E fica também a informação para você que nos acompanha aqui nas redes sociais. Coronel, obrigado. Sucesso. Tamo junto. E palma aí.